Você poderia me explicar só mais uma coisa? Como você comprou tesoura na última rodada? Suas chances eram muito baixas. Se você não tivesse feito nada em relação à trapaça dela, você poderia ter acabado num empate, pelo menos. Com sua tesoura, a partida tava quase ganha. Então o motivo de você ter seguido adiante foi porque você gosta de correr riscos. Tá legal. Então você é uma ceifeira de almas. E está me dizendo que foi enviada pra cá numa missão por algo chamado Sociedade das Almas. Pra lidar com demônios como aquele que nós vimos na rua hoje. Que estavam atrás da alma daquela menina. É tudo tão verdadeiro pra mim quanto a fada do dente corta os voadores! Muitas meninas do oitavo ano se chegassem em casa e vissem um irmão de 26 anos de cabeça pra baixo por causa de um robô feito de garrafas plásticas, estranhariam. Mas só quero o poder do santuário pra si próprio. Agora mesmo ele tá roubando o cosmos da Terra e pouco se importa com o desastre que isso causa. Por que não consegue entender isso? Por que tá me olhando assim? Não brinca comigo, Lincoln! O que é? Eu faço qualquer coisa! Tá brincando comigo? É! Você sabe com quem tá falando? Que porcaria, Lincoln! Eu tô dentro! Posso fazer uma pergunta? Por que nós vamos fazer o teste aqui? Assim fica parecendo que eu sou igual a Mackie. Me chama só de Mai. Melhor do que nem ter energia. Meu pescoço dói de ficar olhando pra cima o tampo todo. E às vezes quando olho pra baixo eu vejo você. Como você conseguiu se adaptar tão rápido à história desse local? Eu não sei nada sobre esses jogos, mas essas devem ser as regras de mundos como esse. Isso mesmo! O objeto de adoração da ordem religiosa de Axis, a deusa Aqua! Me ajudaria muito se me desse uns troque... Estávamos fazendo coisas erradas. Primeiro, precisamos de uma pequena banheira. Não de uma pia grande. E não de vista muito cheia. Gente, vamos dar um banho na Cici. Do jeito certo! Está pronta para encontrar a Maya? Uma grande concentração de casos em volta dos grandes lagos. Que, por acaso, são a nossa maior fonte de água potável. Mas você não planejou os ataques. Foram só acidentes. Não tinha plano. Você foi improvisando. Tava na cara. Nos iguale a essas outras nações. Se o mundo descobrir o que somos de verdade, nossas posses, perderíamos nosso jeito de viver. Isso é por todos nós. Mas um inimigo se senta no trono. Agora. Nós dois conhecemos o poder do Vibranium. Se que o Monger conseguir controlá-lo... Eu sei, mãe! Eu já tô saindo! Droga! Quanto tempo você ainda vai me tratar como criança! Eu já sou uma ninja! Eu não sou mais uma garotinha de escola. Agora eu sou Sakura Haruno. Uma com noite em treinamento. Este poder... É para todos os que eu preciso proteger. Eu não tô sozinho. E também... Não vou perder. Jamais vou desistir enquanto houver quem acredite em mim. Você não consegue entender... Como é o peso... De tantos desejos. Jugaria o contrário. Pode não acreditar em minhas palavras, mas você possui uma ligação com o Imperador do Inferno desde as eras mitológicas. E essa ligação pode até mesmo mudar o destino desta Guerra Santa. Desde as eras mitológicas, o Cavaleiro de Pegasus esteve repetidas vezes ao lado de Atena nas batalhas contra Hades. Além disso, ele foi o único ser humano que conseguiu ferir um deus. O Imperador do Inferno. O que é isso? O que é isso? Tchau.